Você acha que futsal é uma coisa só de gente mais jovem? Achou errado, amigo. Aqui em Pato Branco, a melhor idade também vai pra quadra. Olha, as minhas irmãs me chamam de louca, mas acho que louca são elas. Porque ali onde eu fico, os meninos querem ficar todos de pé, mas eu não ponho bronca com eles. Daí eu tenho que levantar porque eu sou baixinha, né? Mas domingo foi sofrido ficar ali de pé todas aquelas horas. E ainda teve que jogar de novo, né? Porque empataram. Mas tudo bem, chega em casa é outro dia. Ela tem 73 anos e aproveita o título de torcedora número um do Pato. A gente, nessa idade, a gente é tão respeitado com o povo que tá louco. Como é respeitado. E a dona Olídia sabe de tudo o que acontece no Pato. A filha Sandra é quem lê as notícias do time pra mãe. Então, o barão tá fora da jogada, né, mãe? Vai ficar muito triste, né, de ficar fora porque ele joga muito, né? Mas tem mais jogadores. A gente segue tudo que tem no Instagram deles, tudo no Face, tudo que tem deles, os jogadores. A gente se encontra no mercado, a gente conversa com eles. E você acha que é só notícia que ela acompanha? Nada. Dona Olídia é torcedora raiz. Vai aos treinos, ainda por cima incentiva os jogadores e até arrisca um chute. E ela conhece e se preocupa com todo mundo. E quando o assunto é a rivalidade entre Pato e Marreco... Ai, ai, ai. Ô, Marreco. Ô, Marreco. Temo morro. Pato e o Marreco não se picam? Não deu, Lídia. Mas a paixão da dona Olídia é o Johnny. Bom, senhora? Tudo, e você? Bom, 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 bem, bem, gostei muito, nossa. E você é um baita de um goleiro. Bom, obrigado. Meu Deus do céu. Tô fazendo o trabalho, tem que fazer o melhor possível. Ah, sim. Porque todo o trabalho a gente tem que caprichar, né? Agora vamos ver domingo, porque perdimos o barão, né? E ela tá pensando em ir pra Erechim ver a final dessa Liga Nacional. Olha, eu vou pensar, mas tô com vontade. Porque a camisa 6 já me convidou. É? Sim. Ah, é pra jogo? Sim, sim. Mas pra domingo, a recomendação da dona Olídia é uma só. Escuta aqui, vocês entrem de unha e coração e tem que ganhar esse jogo. Vocês não podem perder, porque o ginásio tá sempre cheio esperando vocês. Tchau, 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 tchau.